Cuidado pelo sua xereca caralho Vem novinha, vem novinha, vem novinha Agora segura Então vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Tá com fogo na bacuria Prisando na minha Tá com fogo na bacuria Agora segura Então vem novinha, vem novinha Tá com fogo na bacuria Cuidado pelo sua xereca caralho Vem novinha, vem novinha Agora segura Então vem novinha, vem novinha Tá com fogo na bacuria Prisando na minha Tá com fogo na bacuria Agora segura Então vem novinha, vem novinha Tá com fogo na bacuria Tá com fogo na bacuria Tá com fogo na bacuria